Bom amigos, pouco a dizer, senão boa noite, desejar a vocês um feliz espetáculo, pois temos amigos por todo este imenso e querido Brasil. Vamos a esta grande festa do nosso futebol, grande festa do nosso povo, grande festa da nossa paz. Bem meus amigos, partida iniciada. Eu quero dizer que vocês mexendo pela primeira vez, sabem amigos que hoje estamos festejando um grande acontecimento. O Brasil tem 32 partidas igual a se a Hungria, poderá hoje amigos, poderá hoje ser a equipe que realizou em todo o mundo o maior número de partidas. Vamos a Maria, os primeiros momentos, a Maria, pelo centro, para Clodoaldo. Parece que começamos bem, não, telespectadores, com uma disposição de ferro nesta noite. Clodoaldo, reparem Zé Maria pela direita, ordem de Escoceses, números muito bem legíveis. Tudo indica que tenhamos realmente um grande espetáculo. Lá na frente, vamos para o nosso Leivinha, que tem dado sorte à seleção. Ele, Revelino, na companhia de Custão, que é mineiro, que nos ajuda a vantuir, na companhia dos cariocas, que aqui estão também. Volto agora aos Escoceses. Bem-vindo ao número 11, este é o Granda. Agora Zé Maria prefere que a bola se perca para fazer o arremesso lateral. Três câmeras muito bem postadas, muito bem postadas. Primeiro para Gerson, vejam onde vem Jairzinho. Jairzinho, meus amigos, foi o único que jogou contra a Escócia. Ele e Gerson são os únicos que conhecem o time escocês. Jogamos uma única vez com a Escócia até agora. Que imagem perfeita, não? Agora Zé Maria, agora Gerson, olha a blota. Temos um espetáculo de gala. Olha agora, não olhando o campo, dentro do aparelho um instante para ver que tudo é perfeito. Essa terceira câmara lá embaixo é realmente um espetáculo em terceira dimensão. Ora, o senhor Adão está colocado o Morgan, mas ele cruza bem aqui para o 11, aqui embaixo o Granda. Ele joga o excessivo, cuidado não, telespectadores. Eles sabem a força do futebol brasileiro. Número 6, por sua vez, Buchan, que é ele quem domina. A assistência reclama, meu caro Brota, que eles trocam muitas bolas, ora aí, com medo da aproximação dos brasileiros. Mas nós lembravamos no último jogo que naquele dia o Brasil fazia pressão, marcava sob pressão, ia em cima, a Leivinha disputava as bolas, o Rivelino também. Hoje o Brasil está deixando tocar a bola, como fez com a Tchecos Novak. Vem, bola perdida. Os senhores veem a rede brasileira de televisão. Vem crescendo. É como se o gol viesse a cair a cada momento, não há precipitação. Os brasileiros vão cultivando o primeiro grande momento da partida. O Rogério, como grande maestro, vem captariando seus companheiros. Agora a Leiva. Do outro lado, Clodoaldo. Com a passagem obrigatória, vamos à frente, Leivinha. Um, outra passagem. Agora, prestem atenção. Olha onde ela vem. É tiro de campo ou é falta? E é falta perigosíssima. Foi Hens, o homem da Escócia. Pois é, definitivamente. Ele apitou e o Tostão estava inteiramente dando. Colohan, o número 5, foi quem sopou a bola para evitar. O juiz beneficiou e infratou, mas acabou dando certo. Porque no fim o Tostão não fez o gol. Bem, amigos, prestem atenção. Vamos desejar boa sorte. É Rivelino que está mesmo. Quase eu dizia, é Rivelino, poxa. Atenção. Rivelino, poxa. E aqui temos Clark muito ativo. As câmaras fazem o seu papel. Olha, os escoceses também. Firme, Rivelino. Agora, que pelotaço. Derrubou pelo menos uma meia, doze escoceses. Vamos aqui para a linha média. Agora para o interior da área onde Leivinha aparece entre dois aniversários. Firme, Clark. Já marcou o árbitro em fração de Leivinha, apoiando-se as costas do escocese. Zero a zero no marcador, amigos. A plateia é boa. Não temos assim uma renda das maiores, mas um público muitíssimo bom. Muito bom. No domingo, meus amigos, se Portugal tiver aventura e tudo indica que sim, de fazer a final com os brasileiros, teremos isto aqui super abarrotado no Maracanã. Vamos indo, amigos. Doze minutos. Agora para a direita. Ora onde está colocado o Morgan, o número sete do time escocese. Isso. Rápido para Tênis Lou, o número dez. Vamos para o interior da área. Os escoceses rondam de perto. Estevão Duíro, o grande mineiro. Isso, Rivelino. Ainda o mineiro daqui para Leão. Quatorze minutos, amigos, da etapa inicial. Sem abertura de contagem, este match aqui no Rio, no Colosso do Maracanã. Volta agora o Brito. Vem vindo, cala-se o público um instante. Enquanto o Brito vem caminhando, vem ganhando o terreno. Vem caminhando. Estamos, amigos, com quatorze minutos, trinta segundos. Imagem maravilhosa. E eu quero deixar aqui nas mãos o meu caríssimo Luiz Mendes, grande companheiro da Guanabara, grande doutor carioca, a dura responsabilidade de me dar, faz questão, o primeiro gol desta partida. Luiz Mendes, ajude-nos na procura deste primeiro gol. Vamos aí agora, entretanto, com os escoceses. Zé Gran quem chuta e Leão quem defende. Rede brasileira de televisão. Tentaram ultrapassar, não conseguiu. Morgan, por sinal. Agora sim, Forsyth, um pouco atrás. Vai centrar pelo jeito. Está fazendo sinal? Não. Preferiu prender a bola. Se infiltrou perigosamente, entrou pela área. Olha o perigo. Forsyth com a bola, atira. Leão defende a córner. Numa jogada perigosíssima, senhores. E que incrível facilidade com que ele manejou aquele corpanzil e penetrou pela direita, não deixando que ninguém lhe tirasse a bola, protegendo-a cautelosamente até encontrar a condição para o chute. Bateram o córner e na devolução de Forsyth, ao seu extrema, esse estava efetivamente impedido. Ele estava junto à linha de punta. Olha o contra-ataque. Aí está recebendo Leivinha pela ponta esquerda. Tem um homem pela frente. Vamos ver. Tem o passe para o Tostão, para trás. Seria uma boa jogada. Ou ali mesmo, para quem acompanha, que é o Rivelino. Vai entrando o Marco Antônio no flanco. Já foi dada a bola para onde se colocou o Tostão. Ele se infiltra. Ele ajeita. Não pode chutar. Vai passar. Vai tentar o drible. Vai se infiltrando o Tostão e jogada pessoal. Perdeu finalmente a bola, Tostão. Era uma jogada boa do ataque brasileiro. Uma jogada boa, sem dúvida, do ataque brasileiro. Para Bremer, pelo flanco. Outra vez para Morgan, pelo meio. Gerson vai nele. Morgan se infiltra, tira para a área. Pé interceptada por Vantuíra, Pelota. Olha aí, Tostão. Tem jogada na frente, Tostão. Tem que ser rápido o contra-ataque. Os homens estão todos avançados. Bola para Zé Maria. Zé Maria vai carregando. Tem Jairzinho. Tem também Tostão. Tem também Leivinha. Tem Clodoaldo. Preferiu o Jairzinho. Outra vez Zé Maria. Não correu na frente. A tabelinha não se processou como manda o figurino. A bola será recuada. Já nem isso os escoceses querem. Vão sair jogando de trás, sem marcação de pressão, que eu reclamo sempre, porque isso é um imperativo do futebol moderno. Além de que, você nota que os quatro zagueiros escoceses ficam sistematicamente plantados. Aquela linha que o João Saldanha é chamada de linha burra, eles cultivam. Mas acontece que com isso não se deixam pegar de surpresa nenhuma única vez. O Brasil talvez tenha que tentar o que Tostão fez. Valer-se da habilidade pessoal de alguns dos seus homens para encontrar uma brecha pelo meio. Denis Lohan entregou para Morgan, que está deslocado na extrema esquerda. Val. Clodoaldo fez o que tinha que fazer. Claro, o homem ia embora. Já a linha de zagueiros do Brasil seria batida se ele chegasse à bola que lançou nas costas do próprio Clodoaldo. E este intérprete de Shakespeare, que está aí, o número 7, faz um carnaval terrível. O número 10 vem queixar ao ar. Se o Clodoaldo quisesse acertar mesmo, faz saúde que ele entrou, esse cara não jogava futebol. O Carnaval lembra aqui muito bem que ele já está até de esparadrapo nos joelhos. Já está antes preparado para dizer que está confundido. Olha aí, é o Morgan. Vai chutar. Olha e driblou, está livre. Atenção, senhores. Chutou cruzado. O Paul avantuirá a córner. Mas a defesa brasileira está penetrando muito. O juiz parece que apontou um impedimento lá atrás. É, apontou um impedimento daquele baixinho simpático que vai saindo desisolado. Mas, a meu ver, o Bandeirinha deu esse impedimento e não aconteceu. Agora, o Pantuir, que tinha estado desacreditado na seleção e que já cresceu bastante coisa aí, o Gustavo em São Paulo, hoje está demonstrando uma grande personalidade, valorizando a sua posição e justificando a escalação na equipe. Para trás a Gerson. Os escoceses marcam sob pressão. Bola lançada lá, já encontrou colocado esse Forsyth, o 14, que a desviou para evitar que chegasse a Rivelino. Aí está Rivelino lançando a Tostão. Boa Tostão na matada de peito. Pode devolver atrás da Gerson. A jogada na esquerda com o Marco Antônio, aqui na direita com o Clodoaldo, pelo meio com o Jair. Lá na ponta ainda com o próprio Rivelino. Está jogando bem aberto, por exemplo, pode devolver ao Marco Antônio. Vai se infiltrando, Marco. Tenta daí, isto aí. Bola voltou para a Leiva. Opa! Ainda Marco, agora o Jair, mas houve o rechaço. Aí está outra vez. Bantuíra entregando a Clodoaldo. O Brasil faz pressão agora. Pressiona sobre a meta, sobre o campo contrário. Vejam aí. Marco Antônio. Para Rivelino. Para Tostão. Vamos ver Tostão. Girou o corpo. Rivelino o acompanha de perto. Ele dá para o Rivelino. Vai se infiltrando. Vai centrar agora. Centrou. Olhem a entrada de Jair. Mas a cabeçada foi de grã. Voltou Clodoaldo. Opa! Para Gerson. Vai chutar. Lá vai. Opa! Senhores, voltou para Tostão. Para Leiva. Tem chance. Se infiltrou, perdeu a bola. Os escoceses se defenderam em bloco e evitaram a entrada pelo meio. E está certo. Nós continuamos com a razão. É a habilidade pessoal de Leivinha, de Tostão, de Rivelino, procurando entrar no meio da floresta de escoceses, que vai fazer abrir a contagem. Olha aí o Tostão outra vez. Chuta! Opa! Que ela passou tirando um pino. E é tiro de meta favorável ao quadro escoceso. Temos 20 minutos, 0 a 0. Meu caro Tabajara, o jogo está emocionante. 399 partidas, disputa esta noite a seleção brasileira. Dividimos com hongria e vencibilidade de 32 jogos. Precisamos vencer, meu caro Luiz Mendes. É, meu caro Zagallo, precisamos vencer. Aparecia Zagallo para os senhores ainda agora. Vamos vendo agora, bem atrás, o jogador número 6 da equipe britânica, Bucan. Já entregou lá, para o seu zagueiro Forsyth. Para Bremer, para Forsyth. Pode entregar ao número 8, que se deslocou para ali, Hartford. Está aí, Hartford com a bola. Para o meio, outra vez, vai avançando o Bremer. Deixou com o Dennis Lowe, o mais famoso jogador escocês. Para a ponta direita. Vai avançando aí, mais uma vez, o 8, Hartford. Olha, estava esse homem na mesma linha, impedimento, o Dennis Lowe, o Bandeirinha não deu, ele centrou, é perigosa, atenção, boa, cabeçada de Zé Maria, para Gerson. Vamos saindo, Gerson, para trás, a Zé Maria. Boa levada de Zé, saindo da área, e entregando a Jair. Pode dar no meio, a Clodoaldo. É isso aí, pode dar o Leivinha na frente, era a jogada, mas ele preferiu o Rivelino, na ponta esquerda. Tinha mais de 18 escocês, em cima do Leivinha, não adiantava ele dar a bola. Agora vemos lá, o Rivelino entregando para Marco Antônio, pela ponta esquerda, progredindo, vai atirar para a meta. Cruzado, a bola bateu no 1, o número 4, que é bom jogador, esse Bremer está em toda parte, faz uma espécie de Líbero, à frente e atrás dos backs, em blotas, 4, Bremer. Aí saindo de trás, agora a equipe escocesa, já mais uma vez Hartford, agora aqui do lado de Camorgan, o homem do esparadrapo, soltou para onde se colocou, Gran, entrando na meia cancha brasileira, sem ser molestado. Tem duas jogadas para fazer, pode escolher. a Morgan, lentamente os escoceses, aos 22 minutos do encontro, 0 a 0. Aí vão os escoceses tocando bola, é Gran. Tentou agora a Bantuir, mas quem ficou com ela, foi mais uma vez, esse Hartford. Pode dar na direita, já deu. Para o número 4, Bremer, que agora está na frente. Vê Forsythe atrás, tem várias jogadas para fazer, pode escolher a que quiser, Forsythe. Vai centrar, desde a linha média brasileira, preferiu prender a bola, soltou a bem, olha ali a tabelinha escocesa, que não funcionou, e Tustão retira para Leivinha. Vamos ver Leivinha, aqui na direita, uma jogada, isso aí, para alguns, está o Gerson, foi bom. Está entrando o Jair pelo meio, aqui está o José Maria, já apareceu aí lá, para o lado esquerdo, é Marco Antônio, Clodoaldo está aí perto também, Marco Antônio, é boa jogada, isso aí, outra vez Marco Antônio, o Rivelino está livre pela ponta, ele preferiu dar para o Jairzinho, e deu mal, então voltam os escoceses, estão aí, já de posse da bola, mais uma vez, o Mourinho, e agora, o Graham, e em seguida o Tennis Law, é um jogador muito habilidoso, cheio de cintura, cheio de malícia, Hartford, lá na direita, duas jogadas para fazer, Bremer, Forsyth, para trás, Bucan, e está, mais para trás, outra vez, é o número 3, Donac, aí, já entregou, a Donac, evolução feita, perdeu o número 5, para o Tostão, que está fazendo boa partida, pressionando sobre os adversários, olha o Jair passando, e perdendo a bola finalmente, para esse atento jogador, número 5, que é, Cole Haum, assim que vamos amigos, Luiz Mendes, ao lado de, Gota Júnior, e Raul Tabajara, Brasília o ataque, boa penetração de Marco Antônio, Gerson, Brito, tenta abertura, aparece para cortar, Denis Law, Escócia no ataque, Denis Law atrasando, Donac, corte de Jair, aparecendo, ainda no lance, pelo Brasil, Clodoaldo, Jair Maria, e o Arco aponta a bola fora, que não saiu, zero a zero, o placar, Morgan, lutando com Jair, obstrução faltosa, de Jair apontou o mediador, aí está o mediador, agora aparece também, Zagalo, ao lado do Sr. Antônio do Passos, dirigente da seleção, Canarim, vai ser devolvida pela circulação, rede brasileira de televisão, quem vai cobrar, Brenner, ou Morgan, mais para Brenner, é realmente o oito, quem toma a distância, bateu, bola perigosa, atenção, linda, 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 se virando inteiro, na ponta do dedo, Leão, para escanteio, quando se aproveitava, espetacularmente, bem, grande, uma entrada, de uma cruzada, perigosa, na cobrança, de falta de Brenner, quando houve ainda, o toque de cabeça, de Morgan, mas apareceu estupendamente, bem, Leão, pontinha de dedo, por cima do travessão, graças a Deus, zero a zero, é o placar, vai ser cobrado, o corner contra o Brasil, atenção, 31 corridos, olha o corner cobrado, ponta de bota, violenta de Sherston, Leivinha, trabalha, dá um chapéu espetacular, e forçais, carrega, forçais em cima, ganha, parado lateral, direito da Escócia, mas na pelota, para Graham, longa, para Denis Lau, completamente fora de jogo, Saldanha, eu acho que nosso time, o Zé Maria, por exemplo, essa altura, para mim, já estava fora, punha um outro qualquer, está se escondendo o jogo todo, quando a jogada é nitidamente, por ele, por ele, ele se esconde, para não receber, o time escocês, joga contra relógio, visivelmente, e se nós não tirarmos, mais um da defesa, no momento de ataque, por exemplo, agora temos três homens, que não estão jogando, o Gerson, o Brito, e o Vantuir, para quê? tem que ir mais um, mais a frente, para imprensar, ah lá, olha o cruzamento, espalmada de Clark, bola caindo agora, para Morgan, e se tenta pela direita, na direção de seu companheiro Macari, lateral de Zé Maria, rede brasileira de televisão, e o Uruguai, o clássico do Rio de la Plata, Gerson, para Leão, Marco Antônio, Ri, de Lino, longa para Jair, que bala bola, Jair salta, não chega a tempo, Donasch dominando, soltando agora, para Graham, este manda para Brenner, Brenner, devolve para Graham, outra vez para Brenner, Graham, Pingue e Ponguei, os dois, bola aberta, na direção, quando reclama, o jogador brasileiro, Clodoaldo, e é observado pelo mediador, de Israel, Abraham Klein, na cobrança viram, Clodoaldo, Jair, Leivinha, Jairzinho, Brasil para o ataque, Tustão, Mineirinho de Ouro, vai com ela, Marco Antônio, Ri, Bellino, enganando, Força, Ais e abrindo, luta, com Morgan, e ganha parada, Marco Antônio, a Ri, Bellino, tem Força, Ais pela frente, faz o peão, mas perde, em lateral, para Escócia, assim como no jogo de basquete, quando faltam aqui, tem negócio de bandeirinha, e então um time quer, ah lá, outro caindo, faz propaganda de chuteira, e não bota, e não bota a chuteira adequada para o jogo, vai fazendo propaganda de chuteira, os vendedores de chuteira, devem estar ali dentro do vestiário, Artford com ela, abrindo, manda para seu companheiro Brenner, Brenner abrindo a Força, Brenner, tenta agora parar de Força, tenta a brecha, mandando para Macari, Macari atrasando, bola para Artford, Brenner, Artford, para, procura, caminha, 0 a 0 o placar, bola atrasada para Brenner, que lança forte, Zé Maria, Jairzinho, vamos lá minha gente, sobre ele Donage, Jair tenta a brecha, Brenner faz o corte, vai carregando o número 4 escocês, 0 a 0 permanece o placar, Saldanha, lindos lá da Escócia, vem jogar no nosso campo, eles não caem, caem os nossos, e viste a patinada do Jair, e esse jogo vai ser retransmitido em videotape, telespectadores, vejam as patinadas, que isto é vergonhoso, Granhan atrasando para Pucan, abrindo na direita, Forza, tenta, longa para Morgan, lateral Brasil, Brasil, patrão da bola, aparece para fazer o corte, Pucan, Brenner, lateral Brasil, Zé Maria na cobrança, está aí inteiro no seu vídeo, 0 a 0 placar, Clodoaldo, tenta arrancar Clodoaldo, para, solta, Brito, Zé Maria, tem terreno pela frente, Zé Maria, caminha, a tostão, pelo planco direito, Zé Maria, quando aparece Macari, faz o corte Macari, atrasa, entrando de qualquer maneira, Art Ford, lateral Brasil, Tustão, na cobrança, Jairzinho, lutando com Donach, apontou o mediador, pau, Saldanha, houve empurrão ali, um empurrou o outro, na cobrança Jair, virando, Tustão, nas pernas de Brenner, viu o escorregão do Jair, caiu de boca no chão, de boca, é ridículo, isso de chuteira, de solado, de borracha, em campo, batiu e orvalhado, isso é ridículo, nocaute Jacques, é que é o culpado disso, vai cobrar Jair o corner, zero a zero, permanece o placar, rede brasileira de televisão, bateu Jair, Leivinha na cabeça, Donach, abrindo, Morgan, recolhendo, atrasando, Art Ford, completamente fora de jogo, o Juca Chaves, da esporte, Danis Lau, qualquer hora que os nossos câmeras se aproximarem, vocês vão ver que nós temos razão, o homem é, Vizete, do chute, olha o Brasil descendo, Marco Antônio com ela, vamos minha gente, Marquinho carregando, já em campo escocês, bola rasa, Leivinha, sobre ele, Bucan, melhor Leiva no primeiro lance, no segundo também, ainda bloqueado, atrasa, Marco Antônio, Bantuir, Clodoaldo, Zé Maria, Clodoaldo, olha o lance, Zé Maria, tentou a girada na direita, cortou tranquilo, Donach, número 3, claro, o golfe, sai, trabalha com os pés, e adianta agora, para forças, João, Saldanha, o jogo é favorável a nós, mas tem um apoio da retaguarda, e além do mais, por exemplo, nessa jogada, que os homens estão com a bola, repara quantos homens livres, o telespectador está vendo, eles tem para passar, para o outro, tem que apertar, apapar, para não deixar eles armarem a jogada, a jogada contra o relógio, olha lá, 43 corridos, Jairzinho, Tostão, Leivinha, a bola tocou no escocês, e foi escandeio, tocou em forças, 43, e 30 corridos, na primeira etapa, corner para o 11, Canarim do Brasil, vamos lá, Riva, aí os senhores estão vendo de costas, Jairzinho, e Leivinha conversando, a alta flagrante de Leivinha, apontou com exatidão, Abraham Klein, Rede Brasileira de Televisão, e o Brasil, vamos lá, em Porto Alegre, pela Rede Brasileira de Televisão, com Argentina e Uruguai, vai descendo Morgan, pelo 11, na Escócia, dona da bola, Escócia, Brenner, Brenner para, devolve a Morgan, pelo flanco direito, Morgan tenta a carga, Gerson sobre ele, Morgan se projeta, abriu, Atford, atrasando, bola com Graham, abrindo na ponta direita, Atford com ela, tenta cruzar não, tenta penetração, a bola já havia saído pela Niricund, cronometragem apontando, 44 e 40 corridos, da primeira etapa, 0 a 0 placar, Brasil e Escócia, 44 e 50, 44 e 55, 45 pelo apito, de Abraham Klein, marcador acusando, Brasil, 0, Escócia, 0, vai as alfim da... Pega a bola agora, passa para trás, tem que passar para a frente da linha, está para trás, fica com ela, que os escocês não veem, eu te garanto, se não quiser arriscar, agora eu estou torcendo, está um golzinho caramba, eu queria saber do telespectador, Geraldo, se você pegar agora, quanto vale o passe, esses três comentaristas, Brota, Júnior, João Saldanha e Rui Porto, é uma seleção nacional, de comentaristas, partiram, viram Brasil, ataque, vai descendo então, Clodoaldo, vamos lá minha gente, Clodo abrindo, Jairzinho pelo flanco direito, Zé Maria com ela, Tocando de primeira, Clodoaldo, Clodoaldo, atrasou, viram, deu toquinho, o vantuir para o Marco, Marco Antônio abriu, vai descendo, Rivelino, e o arco aponta, Faudi Rivelino, quando há um desentendimento ali, João Saldanha, me pareceu córner, enfim, o cara achou que não foi, foi córner sim, não houve um falso sobre o Brenner, dobrado o fal, Clark, devolveu para Brenner, Brenner abriu, a Morgan, vai descendo com tranquilidade, a Escócia, dona da bola, bola atrasada, imediatamente pelo Tennis Law, a Morgan, Brenner, número 4, Escocês, para, olha, procura, demora-se, Brenner, lança agora, em profundidade, pelota vem para Hartford, a Morgan, Rivelino, acostando a Morgan, melhor para a Morgan, Rivelino em cima, Faud, aponta o mediador, com exatidão, ouve o Faud, do garoto do parque, sim senhor, ele reclama sem razão, zero a zero o placar, Hartford cobrou para Morgan, que devolve, Hartford recolhe, recua Marco Antônio, Hartford ganhando o lance, de calcanhar a Morgan, Morgan trabalha de calcanhar, penetração de Morgan para Hartford, atenção, bola cruzada, de calcanhar, virando as costas, Marco Antônio, lateral Brasil, lateral Escócia, rede brasileira de televisão, Brenner, tona da bola Escócia, Brenner abriu, Marco Antônio intercepta, aparece Hartford, pela Escócia, deu curta para Denislau, atrasando a Brenner, Brenner abriu a Morgan, pelo flanco direito sem combate, Morgan rola para seu companheiro Denislau, devolve a Morgan, faz que cruza não cruza, Morgan, atrasando, Forsyth, e a pelota Brenner, tona da bola Escócia, Brenner abriu, Morgan pelo flanco direito, empurra para Forsyth, quarto, o padrinho a González, que corre aqui a nossa frente, apontou impedimento, Saldanha, eu não vi esse impedimento, francamente, eu acho que não estava impedido, e você, Geraldo? Vinha cá de baixo, né Saldanha? É, o Forsyth vinha quase da intermediária dele, não havia impedimento não, errou, González Arcúndia, o outro padrinho é o Michel Kitschabadian, da França, o González é do México, Custão recebe o pau, ele quem cobra, Brito, Gerson, vamos minha gente, agora Canhotinha, isso, vamos lá Estrafino, boa Leivinha, Marco Antônio, Brasil, patrão da bola, Rivelino, Marco Antônio, Morgan em cima, melhor Marquinho, dá o toque Marquinho, vai lá Garoto do Parque, aí Rivelino, atenção, olha o lance, bola tocou no braço dele, se tocou, Morgan, atrasando, Borçais suspende, a Gran, não, ele agarrou a bola dentro do campo de jogo, o Arco dá apenas lateral, vai cobrar o Marco Antônio, Gerson, Rivelino, Marco Antônio, acredita nada Marquinho, isso, tranquilidade de Artfor, Leivinha em cima, Artfor abriu para Donage, este caminho, assolta pelota Bucan, Bucan atropelado, deixa para Borçais atirar, a Gran, Gerson vai lutar com Gran, houve pé duplo, houve pé alto duplo ali, o Arco apontou apenas o do Gerson Saldanha, é Geraldo, assim eles vão até, até a Escócia tocando bola, viu, ah, brincando nessa, ninguém aperta, ficam, olha lá, agora dá lá para o lado esquerdo, lá, lá tem um, olha lá, mais dois, a Bucan, devolve, devolve, esteja agora na companhia, olha Tostão com ela, vamos lá Mineirinho de Ouro, larga de Tostão, suspendendo, no rebote Clodoaldo, domina, Leivinha, o extra fino, suspendeu, estava impedido, Jairzinho apontava o Badeirinha, esteja agora com Walter Abrão e Ruifor, obrigado Geraldo José de Almeida, senhoras e senhores, calma, calma, muita calma, temos 30 minutos pela frente, meu caro Tabajara, vamos aguardar o gol do Brasil, que vem por aí, Tostão, Riva, jogo tá oxo, 0x0, boa para Marco Antônio, alta demais, rede brasileira de televisão, o Zagalo já se movimenta para o banco de reservas, ele daqui a pouco muda este time, o público responde aos incentivos, e esta é uma daquelas vitórias choradas, um golzinho daqueles extremados, precisa ter paciência né, paciência, o que os escoceses querem, o basquete mostra muito, você tem que marcar sob pressão, marcar no campo dele, afogá-la, vem os senhores, Hartford, número 8, tentativa, deste jogador loiro, que é o Danny Law, e agora Morgan, número 7, lá está, Vantuir, Marco Antônio, Gerson, Riva, vamos embora, agora vejamos, Mal, o que melhorou em relação ao primeiro tempo, é apenas a fixação maior do Rivelino na ponta, e o tostão atrás, ouviu? É, não há qualquer movimento lá ao lado do seu Zagalo, Brito, De Maria, Super Zé, vejamos, Leiva, De Maria, está bem na jogada, apareceu cortando bem, bacana, primeira vez que ele faz a jogada, igual aquela que ele realizou no Pacaembu, no Morumbi, domingo, isso aí é um terço de gol, viu? Sobrou Jair, Gerson, gol aberto, e perde Leiva, grande oportunidade, um terço foi, faltou o último, instante, bem o goleiro, claro, mas começamos a aparecer na área, essa é, essa é uma opção, que o treinador toma, extremada, vai fazer o jogo pela esquerda, que o Brasil não tem, e vai jogar na trombada, em cima dos Packs, no meu entender, é uma opção suicida, mas definitiva e boa, presta saber, se ele vai manter, dois pontos de lança, em cima dos dois Packs, eu manteria, Leivinha e Dario, levando o Forsythe, Morgan, em cima de Marco Antônio, Marco Antônio, tem Bantuíra atrás, está difícil ali, está certo, ganhou o tiro de meta, a primeira, a segunda parcial de renda, deu 1 milhão, 8 mil 40 cruzeiros, agora, alteração, o que eu quero ver agora, quem sai, se ele marcar, os dois Packs da Escócia, ele acerta, mas me parece, que tira o Leivinha, Maracanã, não gosta não, também não gosta, eu acho, da maneira como nós estamos, ouviu Walter, nós temos que marcar, os números 5 e 6, marcar os 5 e 6, colocando dois homens da área, dois homens de área, agora, vai fazer, vai fazer a jogada pela esquerda, vai tentar o declínio, pela esquerda do centro avandaril, Brito, não entendi a substituição, vai tentar um lance de sorte, uma cabeçada, o Dario é alto, quem sabe se o seu Zagalo, explica aí que eu não entendi, a entrada, entrar o Dario correto, a saída do Leivinha, incorreta, claro, Clodô, tem Zé Maria lá na ponta, vem atrás Gerson, super Zé Maria, aí que tem calma, evolução errada de Clodô, Graham, Boa de Tusta, Valente o Tusta, Uai, Clodô, tocou bem para Jairzinho, chega na corrida, e cortou muito bem o número 3, Batcha, aliás, é uma noite estranhamente apática do Jairzinho, estranhamente apática, e do Rivelino também, Rivelino ainda está batendo esses cornes assim, são um princípio de gol, vamos ver, o gol vem, chorado, mas vem, Jairzinho, cabeça de Dario, em defesa, calma, pleuromática, mas de Mr. Clark, e, Mar Abraham Klein, Martin Giddish, eu aprendi ontem, então, o senhor, foi juiz de Brasil e Inglaterra na Copa do Mundo, melhorando a coisa, levantou bem, Riva, cortou bem de cabeça, Batcham, 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 cortou outra vez o número 3, Buckham, o número 3, dona aqui agora, Dennis Law, ao contra-gope escocês, com gaita de folha e tudo, Billy Bremmer, Dario na tromba, Forsyne, Callahan, passou bem, para ele, o juiz amargou a falta de Callahan sobre Dario, Zé Maria, Tostas, Tostão, vamos ver a calma do Tostão agora, é preciso ter calma, boa penetração de Jairzinho, olha o gol do Brasil por aí, o Gerson, é para Damur no chão mesmo, era o gol do Brasil pronto, para Clodoaldo, Gerson, Brito, e o Zé Maria, Clodo, boa deixada para Jair, levou bem, agora o centro para a cabeça de Dario, a entrada de Tostão, cortou Graham na trajetória, Clodo, Hartford, Graham, Morgan, Hartford vai para a ponta esquerda e pé de bola, boa deixada para Denis Lowe, e, e já marcou lá atrás uma falta sobre Hartford, normal, beneficiou o nosso adversário, ótimo para nós, é, Zagano, está na hora de começar a roer o unho, não, não, mas está melhorando, olha aí, agora o Vigelino vai de novo, isso, nada disso ocorreu no primeiro tempo, que já houve uma melhoria, o Dario está com o número 21, bem colocado para esta bola, e Gerson na área, cinco jogadores do Brasil na área escocesa, compensação a oito escocês lá dentro, cortou, o Bucktown, vem para Vantuiar, vai para Vantuiar, vai para Vantuiar, vai para Vantuiar, Tostão, não, 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 nada disso, não, não, nada disso, tem que jogar para frente, ainda para completar, aconteceu aquilo lá, olha aí, o Dragão chega a virar as costas para o campo, e a luta dos escocês é com o relógio, vejam os senhores, é um passe de metro e pouco, né, que o Rivellino mandou, os nervos fora do lugar também, vem Ruiar, a turma está começando a perder a calma, isso é mal para a gente, está ali impedido, está impedido, está tudo bem, está certo, agora, primeira vez que o Dario vem na zona dele, é, tem que cair aqui pela esquerda, aquele é bom, fizemos uma alteração apenas, e o Zagallo tem no banco ainda, Rodrigues, Piazza e Rogério, creio que não vai fazer mais nenhuma não, Matheu, Bremer, Marco Antônio na primeira, a segunda é de Denis Law, a de Macari, que estava aqui na direita, o relógio Zagallo, faltando 13, é preciso que o senhor se lembre, que o empate classifica o Brasil, a menos que a Tchecováquia, faça 4 gols amanhã, contra a Iugoslávia, aí no Facaibu, e também amanhã, jogam Argentina e Uruguai, em Porto Alegre, Portugal e Rússia, em Belo Horizonte, Darío, isso, no peito dá bem, claro que foi tal, calma Mr. Cullahan, número 5 da equipe escocesa, chegou no Darío, Morgan e Tostão, Zé Maria, Rodolfo, abre o jogo, Marco, tem Riva, está errado, tinha o Riva, esse aí está de saiote já, é o Forsyth, Riva briga bem, Denizó, 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 Denizó procurou o Ribeirinho para a briga agora, viu, percebeu até o espectador, ele foi para cima do Riva sem bola, Morgan, Macari, Denizó se manda, correndo lá, pedindo o passe, apenas os dois, parece o terceiro homem agora que é Morgan, jogam totalmente retrancados, Hartford, lateral é escortês, Rede Brasileira de Televisão, Temos ainda 10 minutos e meio, a Premier ganhando tempo, mas quem não aperta eles, tem que apertar, meu Deus, cortou bem Vantuir, sai daí Miss Line, Mark Line, agora vai, De Maria tem, Clodô correndo do lado, lá na direita, esperando o passe, Jairzinho, tá bem, limpou o lance, isso, Tosta, Clodô, estamos por aí, opa, chegou força aqui na hora, nova tentativa, é o jogo da paciência, não é o dor de perna, não? Marco Antônio e o Riva, um deixa para o outro e se manda, tá certo, é entrada de cabeça, Jairzinho, 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 o gol do Brasil, Jairzinho, o gol do Brasil, entraram juntos, Jair e Dario, aí está a torcida brasileira, o gol do Brasil saiu finalmente, 35 minutos e meio, o meu pé de lã, pé de lã, o gol do Brasil, dormindo, o gol do Brasil, o gol do Brasil, o gol do Brasil, o gol do Brasil, e a força. Agora, agora os escocês vão controlar a bola e vão levar o segundo. Que agora eles vão se abrir. E vem o segundo, Walter. Aliás, é um justo castigo, pra quem tava esnobando o tempo todo, né? Rede brasileira de televisão. Não ouvi direito. Fala de novo. Recuar um pouquinho. Ah, recuar um pouco. Ah, sei. Lá, saca. Gerson, já te ouviu? Bom, neste momento o Brasil está batendo o recorde mundial de invencibilidade. 33. Ultrapassando a Hungria, que perdeu esse recorde. 54 na Suíça contra a Alemanha. Boa a zero, Brasil. Jairzinho. Agora deixa o relógio correr. São 39 minutos. Já partiu pro segundo, Walter. Mas seria o mais lógico, Walter. Dá mais tranquilidade, pode se respirar melhor e impõe um castigo a mais, né? Marco Antônio. Custa. Mantoir. Brito. Gerson. É, parece que a intenção ruim é segurar um a zero mesmo. Emerson Leão. O jogador. Descansou no segundo tempo, Leão. O jogador, no mil e oito, Hartford. Está para provocar o regime a qualquer momento. É, perdeu o jogo. Zé. Tareio. Bancão. Tentativa de Hartford. Cortou bem Brito. A abertura vem cá no meio para Morgan. Billy Bremer. Forsythe. Está jogando de saiote. Rui, olha aí. 1 a 0, Brasil. Morgan. Viva. Cadê a bola? Falta de Ribeirinho. Foi sim. E o Morgan ficou bravo. Ah, olha aí. Mark Klein. Parece logo, vai. Fica quieto, Rui. Fica quieto que nós não temos razão. Neste caso, o Ribeirinho não fez nada. O Escoces foi para cima dele. O xingou, claro. O Abraham Klein, que tem uma forma admirável de juiz, que ele está em todas as áreas, todos os lugares, foi advertir muito o Ribeirinho. E mais a mais estamos ganhando o jogo, né? Deixa eles falarem, né? Claro. Falação não ganha jogo. Billy Bremer vai cobrar. Gerson está lá. De canela? Ah, o seu Billy Bremer. E esse de cancha. Mandou para Gerson. Rede brasileira de televisão. O Brasil já pode pensar em, claro, em disputar aquele precioso troféu que vale mais de 130 mil cruzeiros, que é de ouro, brilhante e esmeralda. Já estamos nos cinco minutos finais. Amanhã sai o adversário do Brasil na rodada de três jogos, marcada para amanhã à noite. Está Hartford. Billy Bremer. Atrás dele, Forsyth preferiu a frente, Danny Law. Marco. Lodô. E Tostão. Isso. Salahão. E Clark. Primeiro passe longo, hein? E não foi dos pés de Gerson. Rui, quem você apontaria o melhor jogador em campo? Pode pensar. Pode pensar. Bom, é difícil que é uma partida opaca. Duas equipes jogaram muito mal. Eu vou pensar um pouquinho. Pensa. Bom, o regional já tem. Já tem. É o leão do Brasil. Pelas duas defesas do primeiro tempo, né? Marco Antônio. Botou. Marco Antônio bem também. Muito bem, Marco Antônio. Falta de Morgan. Leão ou Marco Antônio? O leão que garantiu essa tranquilidade de 1 a 0. E o Marco Antônio, que é um dos jogadores que é o menos fraco hoje. Já é uma partida brilhante a nossa. Vamos indo para os três minutos finais. A vantagem, Luiz, em futebol é isso. Uma é boa, outra cai, a outra é boa. Esperamos que domingo seja boa, né? Claro. Domingo, Maracanã, com rodada dupla, transmissão para todo o Brasil. É, instantes finais. Dois minutos e meio, se tanto. Brilha uma vez mais, estrela o senhor Mário Jorge Lobo Zagalo. Os escoceses se desesperam. Mas é preciso cuidado. O futebol é para 90 minutos. Embora o empate também favoreça o Brasil, convenhamos, mas ninguém está pensando nisso, né? Bota a cala, mano. Tostão. Dario, vai sair o gol do Brasil com Dario agora. Atenção para o tiro. Dario, Larque, pegou com a ponta da luva. Merecia o gol. O mineiro, quando o Atlético, merecia esse gol. Merecia. Larque de luva branca. Daniló, cortou bem o rimar. Eu não concordo com o juiz Sorklein, que está constantemente advertindo o Brasil quando ele retém a bola. Está mandando o Brasil combater. Mas a Escócia fez isso ao longo do jogo e ele não fez, não tomou a mesma atitude. Verdade. Apenas observou. Agora é a nossa vez, né? Daniló, 1 a 0 Brasil, Hartford. Eles ameaçam ainda agora. Boa, você viu o D-Bec para a gente lá. Vai com Hartford, desesperado. Morgan. Mas está frito. Oh, oh. Tira um feio, hein, Luiz? É, daqui de hoje nós temos parece mais perto. Mas foi longe, né? Foi, claro. Obrigado. Rede Brasileira de Televisão. Mar, Abraham Klein, ou Klein, como vocês viram. Cada jogador brasileiro está jogando hoje com 3.500 cruzeiros no bolso. 1.000 cruzeiros pelo empate com a Tcheco-Sováquia, 2.500 pela vitória sobre a Yugoslávia, ganha hoje 5.000, 4, 5.000 se vencer esse jogo e depois tem o prêmio pela vitória geral. Mas a gaita é escocesa ou é brasileira? Eu como juiz está divertindo o Brasil, eu tinha chamada pensando há pouco sobre isso. Exatamente. Forsyth. Está Hartford, Graham. Estamos indo para os últimos segundos, 1 a 0 Brasil, gol de Jaezinho. Foi gol de Kof. Foi nem de cabeça, foi de coco. Ele entrou rasante, né? Jaez. Dario espera. 4 em volta do Dario. Cortou bem, Calaham. O Zan. Opa, que elástico bonito, hein? Foi falta, sim. Se o juiz quisesse ser rigorosamente justo, não dava os descontos que foram todos provocados pelos escoceses. É, é verdade. Não pode dar desconto. Inclusive o braceiro do Brasil é com bola andando, rodando, Rui. Não é bola parada ou atirada para fora ou coisa parecida. Gerson daí. Bem que podia, não, Rui? Não custa tentar, né? Em cima da hora. Será a primeira vez que ele vai acertar hoje na bola. Olha, é bem lançado. Jaezinho, Jaezinho. Não tem importância não, valeu. Ao público deu impressão de impedimento. Mas esse é um dos lances mais difíceis de serem marcados. Está para o próximo domingo a decidir, provavelmente com Portugal, que está mais cotado. Brasil, um, Jaezinho. Pronto, mar...